Para meus amigos, então agora, ela é treina, aqui no palco comigo, no palco, façam o olho! É que é o pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o pessoal, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Estou passando de boa, querendo rolar com o menino Na escuridão da noite, em longe do cheiro de carinho Eu já estou com o regadinho, e eu já assisto lá, penso no mar Vê se não me dá comigo, se você amar, eu vou lá Eu já estou com o regadinho, e eu já assisto lá, penso no mar